A Polícia Federal, ou seja, do desdobramento da Operação Lava Jato, foi desencadeada aqui na Paraíba, onde está investigando propina em empresas e um partido político! Anny Gomes, direto da Polícia Federal! Pois é, é a fase de número 73 da Operação Lava Jato. Ela foi denominada de Ombro a Ombro. E na manhã desta terça-feira, 60 policiais federais cumpriram 15 mandados de busca e apreensão em 4 cidades. Brasília, no Distrito Federal e outras três aqui, viu, na Paraíba. João Pessoa, Cabedelo e também em Campina Grande. Segundo a investigação, a Lava Jato acabou descobrindo que um grupo de executivos, de empreiteiras, estaria formando um esquema criminoso, pagando cartel e propina de maneira sistemática a alguns diretores da Petrobras para poder fraudar vários processos licitatórios da estatal. E essa investigação acabou chegando no ministro do Tribunal de Contas da União, paraibano Vital do Rego Filho. De acordo com a investigação, ele estaria recebendo vantagens indevidas de um desses executivos, de uma empreiteira, estaria pagando, fazendo doações a um partido político e também repassando doações para várias empresas aqui da Paraíba. Bom, essas são as informações divulgadas até o momento, porque a investigação ainda está em andamento e a gente segue acompanhando todo esse desdobramento e a qualquer momento a gente pode voltar com novas informações dessa que é a 73ª fase da Operação Lava Jato. Obrigado aí, olha aí, mais informações logo mais aqui, a gente vai trazendo aqui, vai atualizando você, mais uma fase, a 73ª fase, ou seja, a Operação Lava Jato, eu lembro como se fosse hoje. Operação 1, 2, 3, já está em 73, vai entrar na centésima aí, viu? Se deixarem, tem pano pra manga aí, ó. Ó, no final da tarde de ontem...